Música Beleza, então galera, estamos aqui de volta com mais um vídeo dessa série De Persona 5 Royal para episódio de número 154 E bem, nós temos o Ria aqui hoje Temos mais alguém? Deixa eu dar uma olhada Sojiro e Y Chihaya, o Ria Sim, a gente tem as gêmeas também, né? Fazer o evento delas Deixa eu dar uma olhada Vamos ver se elas ainda estão tão com o evento, né? O senhor li aquele livro de trouxa Muito bem, hora do nome da localização Justine, faça as honras Discute de perto, o lugar que nós avaliamos para sua reabilitação é Capaz de simular o oceano Ok, a gente já leu isso Pode ser o aquário em Shinagawa Então, o que será? Você quer dizer o aquário? Ah, o aquário, hã? Um aquário? Acho que iremos ver como ele irá recriar a mãe-oceano Vamos ver o que a humanidade é capaz Agora lhe der o caminho Ok Vamos lá então Esses paredes de vidro certamente fazem parecer como se estivéssemos andando no fundo oceânico É a primeira vez em um lugar desse, mas parece familiar de alguma maneira É tudo azul Parece uma cela Parece muito com a minha cela Esse quarto é a manifestação de outro mar, entretanto Mesmo que o mar da alma dos humanos, talvez haja uma conexão depois de tudo Ah, entendo, então faz sentido para nós sentirmos Algum tipo de conexão aqui Vamos continuar a expressão das premissas Há um número de outras exibições que queremos ver Há tantos tipos diferentes de peixe? Sim, o semi-transparente em vertebrados flutuantes foram fascinantes Acredito que eram chamadas de águas-vivas? Aqueles pepinos do mar, aquelas formas de vida de pepino do mar se não eram bem empregantes Sério, ela somente me assustava A exibição é meio... A exibição com um peixe enorme foi muito mais legal A orca assassina, se eu me lembro corretamente Que besteira é essa? As águas-vivas eram muito mais apeladoras Não, a orca assassina era claramente superior Prisioneiro Resolva isso As águas-vivas eram mais fascinantes A orca era muito melhor Ficou se tínhamos igualmente Negócio de número dos dois, então Yay! Essa não foi a escolha feita Essa escolha não estava disponível para você Não pode fazer nada direito, não é prisioneiro? Eu acredito que estamos completamente... Acredito que completamos nossa inspeção nas premissas, correto? Nós vimos como as formas... As formas-vivas do oceano de todo o mundo estão reunidas aqui por humanos Com certeza isso levanta uma pergunta, entretanto Por que humanos vão para o trabalho de coletar outras criaturas e colocá-las em amostras públicas? Para admirar a natureza? Para mostrar sua dominância? Para saciar seus apetites? Para admirar a natureza? Bem, eu espero que sim, né mãe? Então eles constroem essa câmara de concreto e vidro somente para confinar A eles junto das criaturas? Que arrogante! Se eles admiram a natureza tanto assim Eles deveriam se mover para uma floresta fluvial Eu ainda não entendo, humanos Qualquer que seja o caso Essa missão está agora completa Aqui está a sua recompensa Masuco, Kaja Masuunda Muito bem, é hora de irmos É hora de voltarmos Hum? Uma amostra de pinguim livre Será que irá começar logo No palco de exibição Por favor, venham aproveitem a performance O que é um pinguim? É um pequeno pássaro que não voa Um nadador antártico Hum Nós não temos interesse em tal amostra Mas desde que você parece que está morrendo Para ver isso, prisioneiro, iremos junto Ah O pinguim vai ser o favorito dela Certeza Depois de observar os pinguins Eu levei as gêmeas de volta para o Velvet Room Ok Tchim E aí? O vice-diretor parece bem no limite esses dias Alguém da minha classe Teve sua recomendação cancelada pelo vice-diretor O vice-diretor esteve Falando muito ultimamente É irritante Eles não nos daram inferno se não ganharmos em seguida Outro torneio está chegando Nós não temos chance de ganhar, entretanto Ué Da Kasumi Ou é outra coisa Ah Torneio da UFC de vôlei Então A peça Desse Tcheko Que esse Tcheko escreveu O que você acha dos adores fantasmas Irão fazer sobre Okumura? É importante trabalho na história da literatura Por ser o primeiro uso da palavra Robô Faça ele ter uma mudança de coração Essas corporações corruptas Deveriam somente ir à falência Ei, vocês estão na aula Parem de falar sobre Okumura e os adores fantasmas A Mamiacano Você estava escutando pelo menos, não é? Estava Responde Robôs vieram de uma palavra em Tcheko Eu acho que é Tcheko Mas de onde na Europa é a República Tcheca localizada? Então deve ser Tcheko Europa Norte Europa Central Europa Sul Europa Norte, não é? Deixa eu ver Posso estar enganado Que não seria uma novidade para mim Da 21 do 9 Nossa, vai ter que descer, hein, mano? Aqui Europa Central Isso mesmo A República Tcheca é no centro da Europa A palavra robô Veio do termo Robota Robota significa Escravo do trabalho Uou, eu na verdade sabia? Talvez eu devesse pedir Para emprestar suas anotações Quem desculpou Uau, você deve ser realmente esperto Para responder uma pergunta assim? Valeu Opa Yeah Max knowledge Ok, erudito Existindo somente Para trabalho escravo Até mesmo a origem Do seu nome Robôs É digna de pena Bem, você poderia Reclamar De que não é muito diferente De nós mesmos Nós temos que manter Trabalhando Para poder viver Cala que eu me parece cansada Mas de qualquer maneira Se o Kumra não Vê os outros como pessoas Nós teremos que mudar O seu coração Nice Uh, terminamos o knowledge Ok Há 20 dias restantes Não iremos enviar o cartão? Não Ei, não deveríamos Ir aos outros Sobre o alvo de momentos? Talvez Uh, temos 3 convites Infiltração segura Rafflesia e Really? Vai chamar já para o próximo? Olá Aqui é a Hanasaki Da Flower Shop Rafflesia Desculpe por incomodá-lo Mas poderia vir trabalhar hoje? Há um desconto De toda a loja hoje E eu não sei Se podemos lidar Com isso sozinhos Eu terei certeza Terei certeza De pagar um pouco a mais Por isso Dinheiro não é um problema E eu meto minha kindness Não é necessariamente Que eu estou procurando Nós garantimos uma rota Para o tesouro Você decidiu Sobre o cartão? Vamos reunir e enviá-lo Ainda não Muito obrigado Pelo outro dia Eu sinto como Se nossas discussões Realmente irão me ajudar A ter avanços Em minha pesquisa Eu não acho Que eu poderia Ter a sua ajuda Hoje também Ok Bora Obrigado Eu estou esperando Para isso Te vejo Na enfermaria Caramba Travei foda aqui Mano Holy Bem Vamos começar Para o tópico de hoje Vamos ver Eu gostaria de escutar Sua opinião Nesses adões fantasmas De coração Aqueles que roubam Os desejos Dos criminosos E reporta E Reportadamente Forçam eles a confessar Talvez seja um pouco Difícil de acreditar Mas eu acho Que eu tomei Um interesse acadêmico neles Você é realmente dedicado Eles até são relevantes Você é um fã? Você é um fã? Você é um fã? É Eu meio que Eu acho que você poderia dizer isso Eu amaria sentar e conversar Com um deles Igual você já fez Com três deles? Eu somente tenho sentimento Quatro na realidade Ele falou que eu faltava também Eu tenho sentimento De que o trabalho Dos adões fantasmas E a minha própria Pesquisa Tem praticamente Os mesmos princípios E é por isso Que eu decidi analisá-los Para a minha própria perspectiva Da Minha própria perspectiva Por exemplo Ao assunto de seus métodos De acordo com Esses cartões Eles os enviam Dizendo o método Que é roubar seus desejos Como isso é possível? Alguma ideia? Mamiacan? Nenhuma ideia? Como em removê-los? Para você, Maruki? Uma pergunta por uma pergunta Isso é em comum Para você Mas vamos ver Eu acredito que seja possível Se houvesse algum Material Servindo para Algo que servisse De material Para esses desejos Né? Né? Algo que eu acho que você Se lembra da história Dos doces Dos biscoitos? Naquele experimento O desejo dos biscoitos Na verdade mudou A maneira que as pessoas Os provavam Eu acho que nós podemos Olhar isso da mesma maneira Não é algo facilmente percebido Mas seus desejos Têm tremendos efeitos Em nossa cognição Colocado de outra maneira Se o seu desejo Sumir Sua percepção cognitiva Dos biscoitos Iria voltar ao normal Então Isso te lembra de algo? A mudança de coração? Hum A mudança de coração? Hum Isso mesmo Os adores fantasmas Vêm A própria mudança de coração Dos adores fantasmas Essa é a base Da minha teoria Seu desejo Seu roubo de desejo Não é metafórico Mas algo ainda mais direto Nós ainda não sabemos Exatamente como eles Roubam os desejos É claro Mas essa é a ideia Mas a ideia de físico E desejos tangíveis Pode ser real Eu acho que é lógico Seguir que eles Podem ser tomados Em um mundo de intangíveis Vamos dizer Um mundo composto Pelo conteúdo Do coração do povo Bem Eles são ladrões Então Se eles pudessem Ter noção De um mundo desse Eles poderiam roubar Desejos Assim como qualquer Outro tesouro Ei Amamiacan Você acha que eu estou Chegando a algum lugar? Eu não tenho ideia Parece bem do nada É intrigante É todas Tá Todas as respostas Desse Desse evento Davam mais três Então não importa Que você escolhesse Então vou escolhendo O que eu achei mais da hora Você pensa também Amamiacan É na realidade Qualquer lugar próximo Da verdade É incrível Se tiver Qualquer lugar próximo Da verdade E de novo Nós provavelmente Não queríamos saber Disso a não ser Que nós perguntássemos Aos ladrões fantasmas Eles mesmos Pergunte Hum Hum Eu só penso Que eu posso construir Uma hipótese sólida Agora Eu sinto que eu só estou Um passo De terminar O meu relatório Obrigado Amamiacan É nóis Eu posso sentir A gratidão De coração De Maruki Por mim Ok N7 Flow Boost Aumenta a chance De Flow Ter sucesso Yei Agora A técnica de treinamento mental Que tal algo assim Ok Graças ao treino mental de Maruki Minha mente parece mais forte Mais Ah e aqui Nunca é um tempo ruim Para uma guloseima Não é? Phantom Wavers Eu espero que podemos conversar Alguma hora De novo Alguma hora E aí Caeta Eu Dois Temos O O Hum Hum Calma Eu saí na igreja De novo hoje Entretanto eu Eu gostaria de falar com você Se estiver tudo bem Tá Calma Porque a gente vai agora Fazer o evento 8 dela Ou 7.5 Deixa eu conferir Minha gata está aqui Meando no meu pé Ela quer carinho Deixa eu fazer um candidato Gata safada Ok Calma Deixa eu ver Ela está no 7 É Max Knowledge Required Ok Então a gente pode fazer o ponto 5 dela A gente pode pegar esse Esse evento Tipo o Mementos Para Poder aumentar o dela Também Porém Calma Tirando seu trabalho de casa Eu também posso escutar As suas preocupações Gostaria de utilizar Meus serviços De cuidar de casa De super Super avançados Se por favor Se sim Por favor Me peça Qual tempo você está trabalhando hoje Use um telefone amarelo Para chamar Se você quiser chamar lá Tá Eu preciso de uma Star Do Temos o UI aqui Só Opa Uh Temos Pancake Boy Eu vou ter que fazer Pancake Boy Puta merda Calma Que nível que o Pancake Boy está Deixa eu abrir ele aqui Deixa eu dar uma conferida Qual o livro Pancake Boy Vamos ver Star Star? Não Não é Star Justice Então Justice é mais perto daqui Se eu não me engano 6 Ele vai pro 7 Tá 4 de 9 De requerido Já tomo com 5 Então tá safe Eu tenho alguma Justice? Persona Não Tá Vamos então Não Pra cá Que aqui a gente tem A gente tem as gêmeas aqui né Se eu não me engano Vamos aproveitar Vamos vender Vamos vender As roupas que a gente tiver Porque né Censar Podemos fazer Eu quero vender 300 Ok Uh 1500 pontos Deixa eu ver os prêmios Ok Agora eu vou comprar umas coisas aqui Eda Ten Pela Altos Fucadia Clothing Grab Bag 4 Sets Of Us Clothes Awakening Incense Non special ailments For all allies Decrease defense Of all foes Lower All stats Of one foe Uh Vamos comprar Três Só dá Comprar três Ok Non special ailments Lower A currency Ok Ah Não preciso disso É Vamos dar uma olhada Nas roupas Old Under Old Ghillie Vest Ok Vamos dar uma olhada Se é alguma coisa melhor Eu acho que não O que foi Uh É melhor sim Old Ghillie Vest Calma Un Space Suit Ou Old Undershirt Aqui né Claramente Makoto E Uh A Haru tava É A Haru tava na É Ok Com isso a gente já tá com equipamentos melhores Que foi muito bom Então Yay Vamos Uh Vai ter mais eventos Uh Não Infelizmente aqui a gente tem Pancake Boys Então Então Bicudada pra dentro Como sempre Ok Eu tenho que fazer uma justice Vamos lá Persona Fuse the result Justice Arcana Não tem nenhum justice novo Então vamos comprar um Tá Full ABC Não Arcana Tá Angel é o nível mais baixo Então Ok a gente já tá aqui Vamos lá No Aketi Consença Esqueci de sair Porque né Eu não tô acostumado Em sair pelo Diálogo Tá ligado Essas partes Coreio 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 Zoom Ok Pancake Boy Boa noite Boa noite Eu na verdade tenho Algo a fazer Eu estou esperando Pra alguém no momento Em fato Eu deixei você saber Uma vez que eu tenho Um pouco mais de tempo Até então Nossos batalhos Terão que esperar Ah Ah Ok É Então Eu tenho que fazer Agora uma star Yay Eu tenho mais Star Eu acho que não Né Nope Eu vou ter que fundir No mínimo Eu vou ter que fundir Pelo menos Fazer uma fusão Nem que não seja Uma star É Ah A vida Tá dessas Ok Velvet room E Yata Vamos lá Nossa Só tem uma resposta Da ponto dela E precisa Da persona Olha só que legal Tem a nova persona Com o resultado E Opa Nossa Não tem nenhuma nova Tem problema Fazer isso aqui Né Ah Tá É Pode ser Pode ser Pode ser Ok Vai em frente Vamo pular Ok Fuki Yata 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 Wind boost Magarula Resist Wind Stink drain wind Ok Acho que vai ser Passada a frente Mais que qualquer coisa Mas Whatever Faz parte Ah Vamo meter o pé E vamos com a Refume Vamos com a Querida Refume Tá Vamos lá Refume parece Com problema Você quer ir vê-la? Eu quero Ok Você está esperando Na igreja? Sim senhora Vai falar da mãe dela Né Eu viajei para O exterior Na viagem da escola O clima foi muito bom lá Mas ainda assim É tão quente aqui no Japão Me desculpe Eu não estou no clima Para uma partida agora Eu não posso ensinar A você shogi no momento Eu prefiro Ou melhor Da Kim Janchi Eu estou em Shaky Mat No momento Minha única opção É desistir Mas Eu não quero Eu pareço não querer Desistir Não tenho certeza Qual o meu próximo movimento Será depois desse Checkmate Refume parece com problemas Meu conhecimento Superior Que é Max Knowledge Com o meu conhecimento Superior Eu devo ser capaz De ajudar Mostrar a Refume Seu próximo movimento Eu sinto Eu sinto que eu posso Me tornar mais forte Minha mãe Minha mãe me disse Que eu deveria perder Minha próxima partida De exibição Contra o profissional O que quer dizer Eu não entendo É uma estratégia Que ela formou Ela diz Que se eu perder Para um homem Eu irei receber A simpatia das mulheres E como resultado Mais fãs mulheres Para quando eu fizer Minha volta Eu se tornar um símbolo Para mulheres fortes Em todo lugar Dessa maneira Eu posso usar A popularidade Da revista semanal Contra eles E instantaneamente Me tornar famosa Isso não irá funcionar Essa é uma ótima estratégia Você pretende perder Isso não irá funcionar Eu gostaria Que eu pudesse concordar Mas Eu sinto que minha mãe Posso estar certa Pessoas amam Uma história de Volta De contra-ataque Vindo da indústria da TV Minha mãe tem Uma ótima vista Para entretenimento Dessa vez Eu não pude ajudar Mas Além de Discutir É a coisa errada A se fazer Eu na verdade Entrei Eu entrei Numa briga Com a minha mãe Não foi a primeira vez Mas O que me deixou triste Foi Eu descobri que minha mãe Não me vê Como uma jogadora de shogi Ela disse Que ela não precisa De mim Se eu irei colocar Ela não precisa Que eu coloque Tanto tempo E esforço Em shogi E que eu me tornei E se uma vez Que eu me torne famosa Eu posso parar De jogar shogi E fazer dinheiro Com minha aparência A única razão Que ela continua A apoiar minha carreira De shogi É para que ela Possa ter lucros Me vendendo Como uma idol Ela não se importa Se eu perder a partida Enquanto puder Construir uma reputação E fazer dinheiro Para minha mãe Shogi é somente Um veículo Para me deixar famosa Entretanto Perder de propósito É errado Mesmo que me ajude A me tornar Famosa E Aliviar O fardo Dos meus pais Eu não quero Virar minhas costas Do shogi Um jogo Que Ambos Meu pai E eu Tanto amávamos Amos Amamos Vamos fazê-la Reconsiderar Vamos fazer algo Sobre isso Vamos fazê-la Reconsiderar Se somente Isso fosse possível Ela é o tipo de mulher Que nunca muda sua mente Ela quer Conquistar Qualquer sonho Ela quer Conquistar O seu sonho Que ela não pôde De se tornar Uma celebridade Através de mim Eu altamente Duvido Que ela Iria Reconsiderar Qual o nome De sua mãe Me diga seu nome Qual o nome De sua mãe É Mitsu Otogo O que isso tem a ver Com o que estamos falando Nada não Eu preciso fazer algo Sobre o alvo Porque fume Yeah O que poderia ser Essa hora Não sei Ah Minha Uh 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 Pera Electric fan Meu ventilador Foda-se Em casa Ficou velho E barulhento Eu não posso focar No meus estudos de chogo Nem um pouco Nesse ponto Eu posso muito bem Somente ir pegar Um ar-condicionado Entretanto Eu não sou familiar Com aplicações de casa Então gostaria De pedir sua ajuda E irei para Akihabara Amanhã Poderia me acompanhar Hey O calor e o barulho Iriam deixar qualquer maluco Comprar por coisas novas É meio empolgante Não é Commit Decline Respond Later Uh Bora Eu aprecio É a casa É a loja de eletrônicos De casa Há uma loja De eletrônicos caseiros Em Akihabara Eu encontrarei você lá Uma loja de eletrônicos Hã? Esse tipo de coisa É meio empolgante É meio empolgante Ah É meio empolgante Ir para uma loja Grande assim Ok Ela nunca falou Que era grande Mas tudo bem Tchim Uh É feriado hoje Ah Olha só Eu irei comprar Um ar-condicionado Ah É aqui que a gente Vem com a Futaba Mas agora Que eu estou aqui Eu estou tendo Arrependimentos Segundo pensamentos Eu nunca gostei De ar-condicionados Eles me fazem Ficar com muito frio Mas é uma pena Que os ventiladores Me incomodam É difícil me concentrar Nos livros de estratégia Me desculpe Eu estar te segurando Tome seu tempo Vá com o que você quiser Por que não ambos? Vá com o que você Achar Vá com o seu instinto Eu posso entender Confiar na sua intuição Mas Certamente merece Pelo menos um pouco De pensamento Rain Que coincidência E ela é Eu Onde eu conheço você? De onde? Você é Kitagawa-kun Da Da aula de artes Não é? Eu sou Rifumitogo Eu vou para Kosei também Kosei Ah sim A jogadora Profissional de shogi Eu sou Yusuke Kitagawa É um prazer Conhecê-la Vocês dois estão aqui Para Por causa do ar frio Não Ele está me ajudando Em escolher um ar-condicionado Kitagawa-kun E você está aqui Porque Meu dormitório É um inferno Queimante Além disso A solução clara Era encontrar Um lugar mais confortável Para que eu pudesse Deixar A minha força criativa Fluir mais uma vez Que frugal De você Bom pensamento Porque não somente Fica pelado Bom pensamento Não é? Mesmo que eu decidi Não trazer meus suprimentos De arte No final Meus fundos Estão Fão completamente Devotos A adquirir Mais suprimentos Artísticos E é Indeterminado E Esse calor Interminável Acabou Com o meu Fio Criativo Aqui Eu posso ser capaz De Eu posso aproveitar O ar mais fresco E encontrar inspiração Em tecnologia Da próxima geração O que mais Eu poderia pedir? Eu vejo Você faz um caso Convencente Kitagawa-kun Ah Você entende também Togosan Com um simples Golpe A lâmina da criatividade Pode atacar Através de toda A diversidade Se ela estiver Na mão De um pintor Ou de um tático O que importa É que a lâmina É guiada De valor certo Pelo valor certo Pouco excêntrica Não? Você não pode falar Meio como você Bom, não é? That's good, right? Você acha? Você tem Uma firme Vista Personalizada Do mundo Sim Eu ouço dizer É algo magnífico Eu Algo errado Vocês dois? Não Nada de particular Nesse caso Togosan Você marcou Você decidiu Qual o ar condicionado? Não Estou tentando decidir Entre um ar condicionado E um ventilador Entre os dois Eu prefiro O ventilador Mas o barulho Me incomoda Eu vi Um ventilador Que funcionava Sem lâminas Talvez ele iria Ser o suficiente Um Ventilador Sem lâminas É Ele é tipo Um chuveiro Onde a torre Estava sem nada Ainda assim O ar flui por ele A tecnologia Certamente é incrível Veio de muito longe Isso resolve Eu irei com ele Então Com essa tecnologia Revolucionária Eu posso ser levada Para criar Novas estratégias Inovadoras Eu estou feliz Que eu pude ajudar Eu devo pedir Eu devo perguntar O que você planeja Fazer com o seu Velho ventilador Eu ficaria feliz De tirar de suas mãos Ah Outro conhecido seu Você é muito bem Conectada Maimekun Ah Se não é Mifune-san Ela é uma Grande leitora de sorte Leitor É Fascinante Que tipo de leitura Ela faz Ela pode dizer Dinheiro Sorte Ela sabe tudo Não tudo E somente Minhas cartas de tarô E sem minhas cartas de tarô Eu não posso fazer Leitura nenhuma Ah Mas eu posso dizer Um pouco baseado Na sua aura pessoal Hum Entendo Os dois de vocês Parecem ter Uma conexão estranha Interessante Com a maimekun É Diferente De uma amizade comum Eu sinto algo Incomum Um laço incomum Com certeza Bem Você não está errado aí É Soa certo Você realmente É uma pessoa misteriosa As estrelas Queimam com tanta Tessidade Que destino Poderia atrair eles Ah Nesse caso Mifune-san Por que está aqui Ah certo Estava procurando Para trocar Meu antigo Ventilador Eu sei que O pior do calor Já passou Mas Eu não consigo Passar Por esses Verões de Tóquio Sem um Que coincidência É para o que Eu estava procurando Também Esses dois aqui Estavam me ajudando A decidir qual modelo Escolher Comprar Meus deuses Outra coincidência Estranha Talvez o destino Conspirou para Colocarmos todos Aqui Todos nós Aqui Agora iremos Usar as Os ventiladores Sem lâminas Juntos Que tal Hã? Sem lâminas? Ah Como o ventilador Deveria soprar ar Sem lâminas? Eu não sou Tão boba Ver e acreditar Devemos inspecionar Nós mesmos? O que? O que é isso? Mas o que é Isso aqui? Ok Mano A Chihai é muito fofinha Mano Kaita Eu Uh Temos o Sojiro Temos Uh Ok É Não Valeu Nois Thank you But no Thank you Uh Tem pessoas aqui Vamos ver Ele vai dar Eu preciso de Uma gentileza Angelical Para Entrar no Buraco entre os dois Hum Ok Pera Eu tenho maçã Nem adianta falar com ele Se eu tiver maçã Eu tenho Suzaku Suzaku O que você acha Sobre a administração Eu penso que eles são errados E é isso que eu planejo discutir No meu discurso de hoje Eu gostaria de você escutar Se ele Eu quero sua opinião honesta Ninguém Vamos lá Eu aprecio Isso Vamos encontrar no Na praça Na estação Chibuya Vamos lá A convicção A convicção do governo Está Testando É testada Durante momentos de Problema De Caos Entretanto A administração atual Se recusa A discutir Seus planos Para o futuro Nós realmente Podemos aceitar Tal falta de transparência Eu estive escutando Esse tipo de Criticismo Sobre o governo Muito ultimamente É por causa Do membro da dieta Chido Esteve ganhando Popularidade Ao dizer a mesma coisa Então ele só está Usando o eco Do criticismo De outro político Do governo Aparentemente É Tanto faz Primeiro se rouba Os fundos Do seu partido E agora está roubando Ideias Nada bontora Pode falar tão grande Seu ex-convicto Parece que eu atraí A ira Da audiência Mais uma vez Então ele está dizendo Que aqueles Que fazem erros No passado Não são Não merecem Uma segunda chance O que eu posso Dizer a isso Pare de interrompê-lo Você está irritando A audiência Somente cala a boca E escute Você está irritando A audiência Pare de interrompê-lo O que foi isso Você tem algo a dizer Para mim Criança Sim O que você acha Qual o problema Dessa criança O ex-convicto Tem um ponto Escute o que ele tem a dizer E daí ser leal Nada bontora O ex-convicto Tem um ponto Por que Seu punk Sim Eu sou Nada bontora E eu fiz Erros no passado Sim Mas Eu sou Não tenho popularidade Não tenho nenhum poder Mas isso não significa Mas isso não tem nada a ver Com meus argumentos Essas coisas Há coisas que eu aprendi De todas as minhas dificuldades Você não pode Me ridicularizar Você pode me ridicularizar Tudo o que quiser Mas eu irei continuar A me opor Ao que está errado No mundo O discurso de hoje Acabou sendo enchido De paixão Muito inesperado Devo adicionar A melhor parte Entretanto Foi O que você falou Eu não pude me ajudar Eu somente falei a verdade Eu não pude me ajudar Eu sinto inveja de você Entregar os seus pensamentos Com tal convicção Eu gostaria que eu fizesse isso No passado Ok É tudo por hoje Vocês dois são incríveis Eu estive errado O tempo todo Mesmo que alguém Tenha falhado no passado Isso não significa Que a pessoa Não pode tentar de novo Isso é tudo Que eu queria dizer Por favor Espere Obrigado Isso é tudo Que eu queria dizer Você é estranho Assim como uma criança Eu aprendi Algo de Seu espírito Indomável Hoje Eu tenho O péssimo hábito De ficar incomodado Sempre que alguém Me chama de nada Bontora Mas Você me vê Como alguém de valor Então eu me recuso A me acovardar Ao criticismo Na sua frente Hoje você me ensinou Que eu devo Ter mais confiança Em meus argumentos Eu sinto que o meu laço Com Yoshi está se tornando Mais profundo Não deu nada Minha maneira de pensar Muda Quando eu estou com você Talvez seja Influência Do seu espírito Jovem Me desculpe Parece que estamos Sem tempo Eu sinto que Ajudando ele Com o seu discurso Aumentou meu carisma Dois pontinhos Nice Nice Ih rapaz Está na hora Ih rapaz Está na hora De Bonair Bom trabalho hoje Te vejo de novo logo Está na hora Meu Deus Está na hora Ai meu Deus Ai meu Deus Eu não estou pronto Olá Obrigado pelo seu trabalho duro hoje Graças a você Eu me lembrei de algo importante Agora que eu penso sobre isso Desde o escândalo Eu senti sozinho E incapaz de fazer nada Como se o mundo estivesse contra mim Talvez eu também Pudesse usar Constante julgamento E criticismo Eu estava acostumado Ao constante julgamento E criticismo Mas Eu descobri que eu Não reparei em algo crucial Eu esqueci Que a pessoa Das pessoas Que me apoiam E como encorajamento É simplesmente E como encorajante É simplesmente sentir sua presença Seria somente sua presença Talvez parece Talvez isso pareça óbvio Ou Muito exagerado Mas eu espero que você se lembre De aproveitar isso também Eu irei Não tenho certeza se eu posso Não posso esquecer As suas raízes Eu irei Bom Sou feliz em escutar isso Eu irei gravar isso Em meu coração Eu não deixarei Eu ser forçado A isso de novo Bem Eu estarei contando com você Em meu próximo discurso também Te vejo logo Amamiya-kun Bye-bye Ok Friday O que os vantagens fantasmas Estão fazendo? Ah Eles não são um pouco atrasados Dessa vez Eu estou Na ponta da cadeira Aqui Aham Ei Eles podem derrubar Okumura facilmente Esses dois fantasmas Precisam se apressar E lidar com Okumura Não somente ele Mas todas as companhias Que estão explorando Os seus empregados É Nós estamos com problemas também Derrube ele Você Derrubiu E você terá que derrubar todos É somente justo Porque Eles estão enchendo nosso saco Bem Mas é Tipo Meio que Da maneira que eles pensam Tá meio que né Vamos começar A aula Irei começar Da última vez Senhor Ushimaru Por favor Vem até o escritório Imediatamente O que? Eu não sei Que assunto isso é É melhor estudar Enquanto eu não estiver Até eu retornar Bye-bye Essa voz Hey Era Kawakami No Alto-falante Não há como Esse anúncio Ser real Deve ter sido Um sinal Tempo livre Na hora das aulas E aí A gente já sabe O que é Bem eu não preciso De knowledge Kawakami parece Meio que nos dar É Foi gentil De nos dar Tempo livre Então é melhor Colocarmos em bom uso Qual o plano? Ah Vamos fazer Infiltrações Assim aumenta Nossa proficiency Ótima ideia Tenho a certeza Que ninguém te note Dito isso Você somente pode usar Tanto no tempo Que você tem Não será tão eficiente Quanto normalmente é Mas não há nada Que eu possa fazer Sobre isso Tá Hum Treasure trap Hum Ah Mas No palácio Vamos fazer Lock pick Que melhor coisa Não Não Lock pick Sim Done Você deveria parar logo Se é um problema Se alguém te descobrir Hum Um ponto De proficiency E aí Já é algo Deuses Eles nem mesmo Sabem quem me chamou De qualquer maneira É hora de voltar à aula Puh Essa foi próxima Fakami nos ajudou A ter um bom tempo Livre Entretanto Você acha que os Adões fantasmas Estão enlouquecendo Eu escrevi o Kumra Também Espero que eles irão Lidar com isso rápido Eu escutei Que ele é realmente Corrupto Se alguém Se alguém Precisa mudar Se alguém Precisa de uma Mudança de coração É ele O diretor Da equipe Está colocando Muita pressão No diretor Da board Sei lá Está colocando Muita pressão No vice-diretor Há algo sério Seriamente errado Com o vice-diretor Hã Afternoon Ah Really? Hey O que a Cat está fazendo A Cat Ele está se escondendo Agora Que todos estão Contra ele O que tem um público Que certamente Virou Entre eles e nós Mas eu Duvido Que ele desistiu E se não nos apressarmos O público Irá se virar Contra nós Em seguida Não há nenhum Sinal disso Então vamos indo Nós não podemos Perder nossa popularidade Eu gostaria De parar Meu pai também Pelo bem de todos Considerando A circunstância De raro Temos que Seguir com isso Ok After school Nice Há 18 dias Lembrando que Na descrição Do vídeo Temos No twitter E discord Do canal Então tá Aquela colada Lá Mas é isso Então galera Valeu Falou Fui Tchau 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 Tchau